Vem! 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 Sua referência é que você não conspira Você bate com o Varenga De medo você transpira Eu faço um verso e é ele que inspira Ai meu tiozão! Me faz uma pá E do ataque agora, eu que chego só para improvisar Ai meu remained nice e flira Meu irmão é eu e a Clara Lima Você só é mais um que tá em cima Ai meu remained seen a coincide é a totado Infelizmente do rap você é sempre lado E do final agora você fica de lado Porque eu te ensino como se fazilar pra quem gosta viu Mata ele Tranquilidade Mata ele Vem geral, vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem geral, vem Vem geral, vem Vem geral, vem Aí ó, que é bonito Você pode até ser o irmão mais inteligente Mas quando o assunto é freestyle Eu sou mais eficiente Conseguiu ver mal no que falou, eu sou adotado Eu acho que nesse papo você tá Enganado, eu sou mais velho que você E melhor me improviso Como que eu sou adotado se meus dois é parecido Aí, tá ligado Que isso que convence, eu sou adotado Você é adotado também Aí, não adianta falar só de Clara Lima, tá babando o ovo Dela, falou aqui em cima O que adianta falar da Clara se você é bela Se você sobe e fala bem na hora Você sempre ramela Seguiu e se falou, que travou a faringa Por isso que você ficou capenga Espero que nas suas decoradas Você lembra Porque você veio rimar e só ficou de lenga lenga Vem geral, vem Vem geral, vem Vem geral, vem Vem geral, vem Sai Vem geral, não vem Você Provincial Vem geral Ver Cê sabe Me Caio Vem0 Às A E não tá que eu sei que aqui eu tô em casa Independente do lugar no pubiclip Cê sabe que a moradia de um MC é o rap Ih, tá ligado que você não é MC Se a moradia não é aqui, então é melhor fazer o kit Cê tá ligado, Alvarenga, você disse Um monte de coisa e você ficou na mercice Tá ligado que cê foi um puta do peidado Vai falar da Clara Lima, baba-ovo, do descolado? A gente foi apontado, me tirou nessa track Você foi pela roda, eu fui pela rua e pelo rap Aê, Chuzão, como é que é? E nunca estarei agora, moleque, sempre a cruz é mané A diferença é que a gente é irmã Te explico agora como eu faço a minha assimilação Porque você é viado e sempre é um chuzão Eu que sou um perigo, cê tô afanha pro maicão Aê, Chris, você não manda nada Agora você chora, tio, perante a improvisada É, moleque como o Jão É irmão de sangue, só que eu te explico agora a situação Eu fui infectado, cê não tem argumento Na sua corre normal, na minha que corre talento, tio Apeja ou fazer o rap agora Eu venho pra fazer um freestyle, certeza que você chora Cê faz um freestyle, só que nem lógico Pode jogar o antivírus aqui, tem sistema imunológico Todos nós temos, né? Tem um cara que não tinha, que era o Jimmy Buller Cê já viu esse filme, né? Rapaziada! A minha direita, a varenga A minha esquerda, a Cris Mão pro alto e muito barulho Quem gostou mais da rima do MC, Cris Vamos pro alto, barulho a varenga Confirmando, barulho a varenga Barulho Cris Cris para a semifinal